E aí gente, seja bem-vindo a mais uma gameplay aqui no canal. Resolvi jogar Sword Goal porque eu vou colocar aqui na tela que o usuário arroba 7, 7, 8, 2, quem me pediu pra jogar, ele sempre tá acompanhando aqui o canal. Eu vou deixar o comentário dele aqui na tela antes da gente prosseguir com o jogo e vamos lá. O jogo já tá organizado aqui, tive que fazer umas configurações e vamos lá. Tem toda uma apresentação aqui, né? Parece uma vila, um lugar. Que tenso, cara. Que sonho esquisito. Tô fazendo aqui a versão brasileira, a tradução sem peixoto, né? Parece que tem alguma coisa errada. Enquanto a gente tá nesse começo, eu sempre gosto de deixar um espaço pra agradecer aí o apoio, né, de vocês no canal. Sempre gosto de fazer uma perguntinha pra vocês interagirem aqui nos comentários. E a pergunta que eu vou fazer é, você conhecia esse jogo? Eu não conhecia esse jogo até alguém escrever aqui nos comentários, né? Porque eu não conhecia, foi o 7782 aí que comentou e falou assim, você jogou esse jogo? Aí eu fui conhecer por causa disso. Eu não conhecia o game ainda, então eu vou deixar essa pergunta aqui pra vocês responderem. Interagindo nos comentários que o engajamento que vocês dão, né, fazendo qualquer tipo de comentário, ajuda bastante o canal. Então eu sempre gosto de fazer uma perguntinha pro pessoal. Tem loja? Eu tô olhando aqui o que que tem, porque... Ó, o cara me perguntou se eu vou em algum lugar. Vamos olhar o que que tem aqui, ó. Eu nunca joguei esse jogo, não tenho noção de como é. E... então eu tô querendo explorar aqui, né, porque eu sou desse tipo de jogador. Que bom que você tá aqui. É, o seu mestre foi na floresta e já deveria ter votado. Não votou ainda. Talvez você deveria ir procurar ele. Antes de você ir, pega essa espada. Que é perigoso você ir desarmado. Boa sorte, garoto. Ah, tá. Nossa, então já vai ter aqui, ó. Hum, uma espada. Pega ela aqui. Ó. Ó, ela já... Eu achei que dava pra fazer alguma coisa com essa tartaruguinha que passa aí, ó. Tipo no estilo Mário, sabe? Mas não deu não. Deixa eu ver isso aqui. Tem dois caminhos, não sei pra onde eu vou ou um aqui. O que que tem aqui? Ah, não tem como sair, né? Então é lá mesmo. A tela tá preta aí, galera. Só porque tem uma propagandinha. E aí eu dei uma cortadinha pra ela não aparecer pra vocês aqui. Vamos lá. Clairwood Forest. Tá, né? Já até mudou a música. Ó, tem uma aranha aqui. Sei lá. Acho que é uma aranha, né? Grasswalker, né? Que traduzindo é o caminhador da grama. Enquanto você tá no ar, você pode apertar o putão de pular. Ah, tá. Dois putos aqui. De uma vez, ó. Fiz aqui pra treinar. Pegar um negocinho aqui. Vamos ver se dá pra subir aqui. Pera aí que eu tô curiosa. O que que tem do lado de cá, ó? Porque parece que tem aqui, ó. Entendeu? Vamos aqui porque a minha curiosidade tá grande. Tem uns negocinho que fica brilhando assim, ó. Por isso que eu quis vir aqui. Ó. Mais um. Ah, é a dica pra pular mais alto aqui, ó. Mas eu... É isso mesmo. Eu tentando fazer aqui, ó. Calma aí. É do lado de cá. Vamos ver se consigo fazer na prática. Ó, tem outra aranha aqui. Eu inventei o nome, né? É Grasswalker, né? Que é o caminhador de grama. Mas não faz sentido. Eu vou chamar de aranha. Pera aí. Aqui tem que ter cautela. Plataforma não é meu estilo, sabe? De jogo. Então eu vou com calma, né? Vocês podem reparar que no canal não tem tanto jogo de plataforma. Se eu não jogo muito. Porque não é meu forte. Mas a gente vai pegando o jeitocinho, né? Vai tentando aprender as coisas, né? Ixi, ó. O cara tá morto aqui? Eita. Nossa, o que aconteceu aqui? Ah, não. Mestre, você está tudo bem? A versão brasileira, Samy Beixoto, né? Ele não tá respirando, então alguma coisa tacou o cara. Parece que ele tá carregando uma nota, um bilhete. Se você tá lendo isso, eu já devo estar morto. Eita. Foi os corruptores. Eles retornaram. Eles me seguiram até aqui e não tinha nada que eu podia fazer. Eita. Você é o único que pode derrotá-los. Agora. Volte para a vila e tente achar o ancião da vila. Ele pode contar pra você o que tem que fazer. Usa essa mágica que vai ajudar você no caminho. Ó, a gente conseguiu um negocinho de fazer mágica aqui, ó. Anda logo. Eita. Mas não tem nem como, né? Música de batalha. Ai, socorro. Pra onde que eu vou, gente? Nem deu tempo de eu ir. Ah, eita. Nossa. A risadinha do bicho ali. Não vou deixar você passar. Não tem como eu passar aqui. Tá bem óbvio, né? Ah tá, tem que usar... Deixa eu pegar esse aqui, ó. Eita, tá tenso o negócio, cara. Tem que usar... Ah tá, tem que coletar essa coisinha de energia e jogar no bicho lá. Mas será que daqui dá? Será? Porque não tem como eu ir ali, ó. É só... Só jogando pra saber, né? Eita, olha aí. Bicho, que pesado. O cara já falou que não dava conta. Morri. Game over. Pesado. Casa do curador. Acorde. Eita. Acorda. Acorda. Graças a Deus, você tá consciente, finalmente. A gente estava com medo do pior. Você ficou... Nossa, desmaiado por semanas. Pesado. Gunner te achou. Todo batido lá na floresta. Apanhou pra caramba, hein? Nossa, foi um golpe do bicho lá. Eu estou cuidando de você desde então. O ancião da vila está aqui pra ver você. Ah, mas ele não tinha morrido, gente? Eu tô... Eu tô bugado? Ele não... Não é? Se você se mostrar de novo, vem me visitar. É tipo... Você quer ir pra um hospital, né? Ah, o ancião aqui, ó. Caramba, ele não morreu. Que bom te ver de volta conosco. Você pode me dizer o que aconteceu com você na floresta? Caramba. Aí ele comentou que era como ele temia, né? Os corruptores estão de volta. Muita coisa aconteceu enquanto passaram essas últimas semanas. A estrada pra Flore não tá segura. E... Nossa, tá cheio de dwellers no escuro, nos campos. Você, jovem aprendiz, é a nossa única esperança para carregar a habilidade e a coragem. Houve rumores de que tem uma arma legendária, inimaginável, com poder, que vai vencer os corruptores. Um tempo atrás, um ancião conseguiu fazer isso e organizar tudo isso. Você deve achar essa espada. Ah, mas pô, eu peguei a espada. Vai lá agora, meu herói. Anda logo. Tá, tua missão aqui, eu tenho que achar... O ancião falou, cuidado. Mas o cara, muito louco, ele tinha morrido, gente. É sério. Eu não tô ficando... Volto no começo dessa gameplay pra vocês verem a história. Ele tinha morrido. Cheguei, ele tava morto, cara. Que negócio doido. Muito doido, gente. Voltei aqui na vila. Ah, tem como olhar o mapa. Nem sei onde tá o mapa, porque, né, é a primeira vez que eu tô jogando aqui. Estou perdido, né? Tem um portal aqui, ó. Tem um portal aqui, ó. Tem um portal aqui, ó. Peraí. Então, um menos... Gente, calma aí. Ah, tá. A gente pode usar o portal pra ir pra onde eu já descobri. Só que não mexe aqui, entendeu? Uma palavra fria, tipo... Ele não mexe pra saber outras localizações. Eu acho que só vai liberar quando eu for, entendeu? E ele vai abrindo à medida que eu vou andando mais. Ó, a espada tá aqui. É. Ó, o diálogo... Deixa eu... Eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Calma aí. Hello! Vamos aqui, né? Peraí. Ah, tá. É. Porque tem a casa que eu tava, o portal... Eu vou... Mas aqui também não tem como usar, né? Que eu pensei aqui agora, do nada, assim, que talvez poderia usar o... O portal pra eu viajar pra outro portal, mas... É... Eu acredito que só vai funcionar quando eu abrir outro portal em outro lugar, né? Na minha lógica aqui, gente, eu acredito que só vai quando tiver outro portal acessado. Que aí fica de portal pra portal, entende? O que que eu consegui mudar, ó? Pra Carwood Forest. Mas... Não tá indo, entendeu? Vamos ver aqui. É, não vai mesmo, não. Eu vou tentar ir por aqui, vocês vão ver se tem como eu sair da cidade, porque aquela hora eu tentei ir, é... Tinha um cara no portão e falando que eu não conseguia passar, lembram? Deixa eu... Será que... Ah, tá. Tirar isso do... Ah, quebra. Peraí, então. A violência... Olha ali. Não, vem cá, né? Não posso deixar lá. Eu não sabia que tinha como, mas o cara tá aqui, ó. Aí, agora ele liberou, ó. Eu achei que não tinha como, eu falei, eu vou testar só pra ver. Vocês viram que aumentou o mapa lá, né? Eu queria quebrar o vasa, o cara carregou aqui, ó. Que às vezes... Aí, ó. Saiu uma paradinha aqui, ó. Coletar e tal. Mais aranhas. Menos um, menos outra. Vou aqui nesse vaso, né? Pra... Eu queria quebrar, gente. Ele vai e carrega. É muito engraçado isso. Eita, levei uma porradinha aqui. Tem que ficar ligada. Beleza. Eu acho que vai dar... Vou olhar aqui, ó. É isso que eu pensei. Porque ali, ó. Eu vi de lá, tinha visto uma beiradinha. Falei, parece que é um baú. Eita! Caramba! Nem tinha percebido isso. Calma aí. Ó. Achei um tesouro. Dez pontos aqui. Tem, tipo, umas missões, né? Pra fazer igual o... É... No Xbox tem aquela pontuação, sabe? De conseguir score, fazer 1000G no jogo. Aí, eu pulei aqui, então não... Ele achou que ia me pegar. Não conseguiu. Mas eu perdi um pouco de XP aqui. Tem que pegar o jeito, né? Ah, tá. Se eu apertar o botão de correr, ele vai correr mais rápido. Entendi. Ah, olha. Pode aumentar alguma coisa aqui, ó. Deixa eu colocar a saúde. Porque se eu tiver mediante um ataque, eu vou ter mais chances de subir. Previver, né? Peraí, aqui, ó. Coraçãozinho, né? Do nada escureceu, assim, na versão Dark. Eu matando o Matinho, com medo de aparecer um bichinho. Parece que não... Tem como descer? Ah, tem. Eu achei que não tinha. Na minha cabeça não tinha como descer, mas tem. Ah, tem um baú ali, ó. Quebrar os vasos. Porque vai que a gente consegue, né? Eita, não quero carregar. Quero quebrar. Ó, bastante pontuaçãozinho aqui. Diamantezinho azul, né? Isso é bom. Até eu pegar a manhã do pulo, né? Menos aranhas. Aqui tem duas, então tem que ficar esperto. Eu achei que jogando o poderzinho aqui daria certo, mas tem que ser de... Não alcançou o primeiro que eu joguei. Melhor é de espada mesmo. Esse jogo é bom que a gente tem que ficar focado. Só que a trilha sonora também é legal, gente. Ótimo. Eu achei bom. Boazinha. Menos um aranha, né? Menos outra. Seguimos em frente. Será que tem... Mas acho que daqui não dá, né? Eu pensei que não daria. Tenta mais uma vez. Aqui tá muito alto. Aqui, ó. Eu acho que não vai rolar, não. Deixa eu ver o que tem aqui pra frente. Porque o baú tá ali, ó. É o que eu quero pegar. Se não dá pra ir... Opa! Olha aí. Quase, hein? Quase que eu caí na pegadinha. Ah, tá. Eu achei que era baú, mas não é baú, gente. É tipo um quadrado aqui, ó. Tá vendo? E aí... Eu acredito que ele é pra... Justamente pra poder fazer aquele negócio de subir pelo batente lá. Entendeu? Vamos ver se dá pra... Não dá pra... Dá, mas ele apareceu de novo lá, ó. É alguma utilidade pra esse negócio. É tipo como se fosse um mini puzzle. E eu estou aqui no bando, né? Aí, ó. É... Eu vou precisar de levantar essa caixa mesmo pra... Levar pra algum lugar. Que provavelmente é aqui, né? Porque eu fico alto pra pular aqui, ó. E daqui vai ficar mais fácil. Vamos ver aqui... O que mais tem. Ah, eu acredito que é pra subir aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Porque nesse pedaço aqui tem como ir por cima e a pedra já tá aqui também, ó. Então vamos pegar essa caixa e vamos lá. Senão não tem como eu continuar, né? Porque ali não tem... Aqui não tem como subir, ó. Tem que ter a caixa. Menos uma aranha. Tem coisa aqui, ó. É muito engraçado. Eu queria destruir o... O negocinho vai pegar e carrega o vaso. Deixa eu acabar com a sua cartada daqui. Aqui. Dos aranhas. Eu tô voltando aqui pra olhar... Porque ali, ó. Eu já vi o bichinho ali. Ele, ó. Tá vendo? Então eu acredito que tem alguma coisa ali. Ah, tá. É onde eu fui lá. Vocês viram como é que é, ó? Deixa eu... Matar o bichinho. Ó, liberou uma coisinha aqui, ó. Que eu saio lá do outro lado. Quer ver, ó? Vamos fazer de novo aqui. Eu saio onde tá a fonte aqui, ó. Deixa eu... Acabar com essa graminha pra não ser... Escolar chave. Mas não tem mais nada aqui. Pensei que teria alguma coisa. Um bônus. Deixa eu matar esse... Ah, mas tem um baú ali, ó. Não sei como fazer pra subir aqui, ó. Porque a caixinha ficou no batente lá atrás. Então não tem como eu subir aqui. Só tem como eu tentar matar o bichinho aqui, ó. Mas... Não deu também pra pegar o baú lá. Pera aí. É, não tem... Eu pensei em subir no batentezinho que tinha no final. Mas não dá. Ela volta pra tela anterior. Aqui, ó. É, não dá mesmo, não. Nem com pulo duplo. Que eu pensei assim, ó. Pode subir na fonte e fazer um pulo duplo. Mas... Já, já. Eu não sabia. Não deu só. Só deu um pontinho aqui, um negocinho. Mas não deu. Até que o que eu pensei em fazer... Não deu bom, não. Fiquei meio perdido aqui, né, gente? Que é o clássico, né? É o normal. Se eu não tiver o momento noob nas gameplays minhas, não é a gameplay minha. É, eu acho que não tem como ali, não. Eita. Eu achei que não ia aparecer ataque do game, porque eu... Eu desmantelei esse negócio aqui, né? Mas... Não foi dessa vez. Ó, liberou aqui. Vou focar na saúde, porque... Aí, quando ela tá mais alta, eu acredito que eu vou... Me sair melhor, assim, durante batalhas e ataques. Todo matinho que eu tô vendo agora, eu vou... Usar espada, porque às vezes eles podem dar bônus, né? De diamante azul. Aqui, ó. Foi eu falar. Aí. Sempre dá um bônus, ó. Já tem 42 ali. Menos aranhas. Olha aí o portal. Peraí. Eu acredito que... Aí, ó. Esse portal aqui já vai dar pra voltar. É, no começo. Entendi. Mas tá fechado ali? Parece que tem um cadeadozinho, né? Deixa eu ver o que tem pra cá. Eita. Achei que dá pra carregar isso aqui, parece uma caixinha que são carregáveis, né? Mas não. Deixa eu olhar aqui. Mantendo o foco. Parece que tem um castelo aqui. É uma torre de guarda abandonada que tá precisando de uma chave pra abrir. Não tem como eu passar aqui. Então, pera. Deixa eu voltar, né? E vamos aí de espada no Martinho e minha tartaruga. Porque, né? Se não dá o pontinho do diamante, pelo menos dá o XP, aumenta. E quanto maior o XP, eu acredito que é melhor na questão de ataque. Aí, ó. Falei o diamantezinho. Dois, ó. Muito bom. Deixa eu entrar aqui pra ver. Casa do Ferryman. Os monstros, eles roubaram meus vasos preciosos. Você consegue pegar ele pra mim? Tá do outro lado do rio. Eu ajudo você a atravessar se você conseguir. Tá na torre. Aqui. Ah, a chave. Olha só. A chave da torre. Beleza. Então, vou ter que recuperar o vaso. Ganhei mais uns 30 pontos. Olha aqui. De conquista. Foi massa. Eu achei legal esse negócio que a Apple tá fazendo. Integrando com os jogos também. De ter conquista durante o jogo, né? E no game que você ganha não só dentro do jogo, mas dentro do seu perfil. Da Apple aparece lá. Quais conquistas você conseguiu no decorrer do jogo, sabe? Aí fica in game e no seu perfil fora do game. Nossa, eu completei aqui, ó. Um monte de diamantezinho azul. Depois eu volto pra pegar o outro. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, ó. Porque eu peguei a chave. Hum, deu certo. Mas tem um morcego. Aqui. Deixa eu sacar como é que é a rotina dele aqui, ó. Pra eu atrapalhar e quebrar ela. Balanço. Outro morcego. Dois aqui. Eita. Até eu pegar a manha deles aqui. Apanhei. Nossa. Ó, menos um. Ah, eu vou passar aqui. Depois eu volto nele, né? Eita. Nossa. Deixa eu vagar daqui. Eita. Esse poderzinho não deu certo nesse bichinho. Caramba. Ele é rápido. O vaso que o cara quer é esse aqui, eu tenho certeza. Mas como que eu vou passar aqui no meio desse bichinho? Pera aí. Eu tenho que pensar numa estratégia, porque eu tentei atacar e ele não deu certo, né? Vamos ver aqui. Eu subi de nível. Mas se eu não matar ele, o ponto fraco dele é nas costas. Tô vendo se eu consigo... Tem que ser bem rápido. Ainda tem os filhotinhos dele. Nossa. Pesado. Tem que ser bem rápido pra atacar ele, porque o ponto fraco dele é nas costas. E eu tô só com um coração. Não sei se eu vou conseguir sobreviver, mas vamos. Na fé. Que a gente consegue, né? Vamos acreditar no possível. Tem outro morcego aqui. Pera aí. Deixa eu pensar aqui como que eu vou tacar esse cara. Aí, eu falei a conquista aqui de novo. Aí aparece a do... Da Apple e aparece a do in-game mesmo, que é dentro do jogo. Achei que não ia dar pra fazer essa parte, mas deu. Foi bem... Vamos dizer tranquilo, entre aspas, né? Não bateu o nervosão, não. Então foi até mais ou menos. Agora é hora de levar o vaso pro cara. Como eu tô carregando, nem dá pra focar aqui em planta. De nada. Vou ter que entrar na casa. Será que dá pra entrar aqui? Porque vocês viram o tamanho do vaso, né? É quase maior que o personagem aqui, né? Vamos entregar aqui pro cara. Tudo certo. Você achou meu vaso? Obrigado, meu herói. Eu vou ativar a rampa lá pra você. Boa sorte. Cuidado. Eu acho que é pra atravessar o rio, né? Que precisa do... Ele falou heft, mas é tipo um barco. Tchau.